Música 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 Os MCs caindo aqui no banque, mano, o que vai escolher? E sai, é bom, 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 a barriga é boa! E mais de três, dois, um, lima! Nessas horas que separa os homens do veneno Quem viola lê e quem acorda e toca o violino Eu vim pra te bater de um jeito mais matutino e vespertino Eu provo que nisso eu sou genuíno Eu sou ingênuo e provo que eu sou um gênio E nessa batalha, provo que eu me concentro Eu rimo na moral, no modo tradicional, sou gênio Esprega a lâmpada que eu vou sair de dentro Eu segui o que eu faço, eu faço a música com o horário pulso Te matando na praça pública, depois te mato Oportunidade é única, em cima do teu caixão eu vou pichar a minha rúbrica Eu sei o que é tag, sendo o que não gosto de internet Tô foco nas hashtags, do que é rima você me pede Ele queria ser campeão, mas o nordeste hoje impede Não vai impedir eu de rimar, até porque o nordeste vai me abraçar Você fez a tag, não sei o caô Sou fichador, te bato com o rolinho, te dou a coça com o extensor Pra você ver o que é rima O MC pra freestyle com muito mais disciplina Eu tocava violino, pelo amor Nós não tinha instrumento, de onde eu vim os moleque tocam o terror Tá vendo só? Esse é o B.O. Pra mim você é digno de dó Eu não curto tag, fala isso pra ter bobe Porque se abre internet tem as tuas lives no Tik Tok Você perde a linha, não faz assim não que eu vi o teu vídeo Pedindo florzinha, florzinha Então, hoje você vai ter florzinha, florzinha no teu caixão Sinceramente, vou te amassar Fica tranquila, a praça é pública, teu velório é particular Wooo! Eu sou de duas opções com você vai escolher Vai morrer ou vai nascer? A Bahia vai morrer! Eu sou de duas opções com você escolher A Bahia vai morrer! Vai morrer ou vai nascer? Wooo! 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 O assunto é rima, logo eu me desenrolo E birimbolo, de certo que eu te degolo O sol tá na minha mão, me sinto Deus a bolo Sagrado como o céu, tão profano como o solo Mas o MT te sola, pois já saí da cela É que eu colizou a sala, e tá na nova era Pois eu me sinto era, e aqui é o jardim do Edém Lá pra história é sem end, o MT tá igual o Eminem Me sinto fake name, tô caçando fantasma Só que você é fraco, não completa, cê tem asma O MT faz free, a rima que devasta Eu tô matando você com a rama de ectoplasma Tá vendo só, você é um menino, eu faço free Eu tô tranquilo, tô no beat tarantino Teu sangue tá no chão, perante todos os meninos Eu vou ser campeão, era uma cilada, pino O, 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 o E faz três, dois, um, e a Eu tô começando, logo sou um cara do hip hop Você nunca viu a minha live no Tik Tok Eu vou na live, dou um presente com cara de cara roxa Embalado no seu papelzinho de trouxa Você dá pra te quebrar E você disse que o meu velório era particular Eu fiz uma coisa louca, eu fiz pra me matar Pra no meu enterro, eu vou ver se o MT vai lá E cê não foi, nessa porra que você deu foi Nesse momento eu te quebro e rimo depois Porque nesse momento pega a bula Falou de cela, sala Tô te esperando na sula, na sul-americana São alibertadores, minha rima que te quebra É um circo de horrores Você pegou visão, sua rima vule Viviu no Tik Tok, é tu que cola nas lives do Xulia, idiota Sem entretenimento, nessa batalha Eu sou o rei do aposento Você pegou visão, meu freestyle, ele é público Nesse momento eu te quebro, meu talento é múltiplo Porque pega a visão nesse momento retardado O teu ataque, ele é todo suportado Graças, sabe? Graças, graças Espartanos 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 Barulho, barulho, grita pro outro Barulho, barulho Para as matemas que começou Barulho, só paraспacar Barulho, só para quem? Barulho, só para quem é chaco, foi o MT, a família Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Barulho, só para quem é chaco, foi o Mito, família Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Que espique é bagulho doido MT pra próxima